Agora com vocês... Não tem nada de cara feia não Deus te topou o seu para matar o leão Se não vi, venceu a fé gigante Mesmo ou pequenininha Você pode ser forte e corajoso como um sanção Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o da Brilhão Dança e dança e dança e como o Miriam dançou Grit, grat, 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 απ, Dirumovus muda é adaptação Lute, lute, lute como o da Brilhão Dança e dança e dança e como o Miriam dançou Grit, grat, 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 BJ potent, grat, 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 grat,inum Jennifer Like the inverted rights e corajosa como um sanção Amigo de Deus como o Abel Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Usar sua fé Com tudo o tempo na mente Palmas, gente! O público é muito grande Olha o outro Vixe, isso aí Olha o outro Vixe, agora vamos assistir